Foi Ducati pra nós aqui. Café Ducati, manda um abraço a todos da Ducati, claro, principalmente, né? A equipe que tá lá assistindo, sempre acompanhando o Café Ducati. Muito obrigado, viu? Hoje a Café Ducati vai fazer uma carne especial, porque a Café Ducati também tem queijo, tem queijo parmesão, gente. É uma beleza. A Ducati, que é o café Piracicabano, tá ganhando cada vez mais campo, né? Tá em todos os lugares, vai crescer ainda mais. Tá conosco aqui, vai crescer ainda mais. Café Ducati. Daqui a pouquinho a receita completa de uma carne gratinada com parmesão. Você já tá em cima aí, a Ana já tá em cima ali pra saber o que tá rolando, né? É? Não, daqui a pouquinho. Agora, não. Café Ducati.